Música É, você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. O mundo não é um grande arco-íris. O mundo não é um grande arco-íris. Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.